Enquanto as atividades estarem a atuar, agora é de confraternizar e estarmos um pouco entre todos a conversar e a interlocar. E depois, a seguir, é este espaço. Vamos ter o bolo e vamos ter o champanhe. E Amália, quis Deus que fosse o teu nome. Ai Amália, acho-lhe um jeito engraçado. Vai nosso e popular, conduz-te para alguém gritar. Amália, canta-me o fado. E Amália, que esta palavra ensinou-me. Ai Amália, tu tens na vida que amar. São ordens do Senhor, Amália, sem amor não liga, tens de gostar. E como até morrer, amar é padecer. Amália, canta-me o fado. E Amália, que esta palavra ensinou-me. Ai Amália, tu tens na vida que amar. São ordens do Senhor, Amália, sem amor não liga. Amália, tem de gostar. E como até morrer, amar é padecer. E Amália, canta-me o fado. E Amália, canta-me o fado. E a gente puxou.